Essa é a diferença. Vamos esperar o gráfico. Estão subindo. Está subindo. Está subindo. Uma. Olha, subiu, hein? Vamos ver uma. Uma. Ocilou, não me interessa. Tem que tomar uma altinha. Então, leve inclinação. Uma leve inclinação. Uma leve inclinação. Declinou. Multiplou a fora. Espera subir. Espera retomar a aula. Normalmente vai ficar vermelho aqui. O próximo tema vai ficar vermelho. Vamos lá. Vamos tomando a força. Vamos tomando a força. Vamos tomando a força. Subiu, hein? Vamos lá. Uma vermelha. Duas vermelhas. Entra. Ganhou. A internet está meia bugada. A internet está meia bugada. Eu quero botar um... Vou botar um... Vou botar um... Até que está rápido. 7, 7, 7, 7, 6. Está rápido. Mas eu quero colocar... Como está no Wi-Fi, eu quero colocar no cabo. Para ficar melhor ainda. Vou chegar aqui a 55 para parar. Vai ficar show. Está em declínio. Não me interessa. Declínio. Não me interessa. Tem que subir. Tem que ter a força para subir. O que está acontecendo aqui? Está tendo de... Estava no quembro de um dia, cara. Tem que botar aqui o de um minuto. É o mais interessante, rapaz. Tem que ter a força de novo. Está em declínio. Não quero. Não quero. Quero deslumar. E quer o declínio. Aqui, olha. Começou aqui. Terminou aqui. Está em declínio. Vamos esperar. Estou sem pressa. Estou de boa. Vou trabalhar só daqui a pouco. Por enquanto, vou fazer umas dolinhas aqui. Que loucura, amigo. Você viu? Na primeira entrada, eu botei 35 dólares. Quase ao in. Uma. Uma. Está na alta. Vai levantar. Uma. Está na alta. Está na alta. Olha a força. Olha lá. A gente puxou para cima. Vamos ver com o vermelho. O vermelho bateu também. Olha aí. Que beleza. A gente vai estudando, né? Vai estudando. Analisando. Um por cento da martingale da banca. Rapaz. Deixa eu pegar. Você viu? Vou botar dez por cento aqui. Eu vou dar 54 centavos. Vai terminar aqui. 54 centavos. 1 e 8 centavos. 1 e 8 centavos. 2 e 16 centavos. 4 e 32 centavos. Para 8 e 64 centavos. 2 milha. 2 milha. Na alta. Subiu lá. Está subindo. Vamos esperar o vermelho. Errei o botão. E aí, o que aconteceu? Ganhou. Ganhou. Está beleza. Você pode esperar um ou dois. Lateralizou. Não me interessa. Tem que subir. Tem que subir. Está subindo. Beleza. Show. Vamos esperar o vermelho. Perdeu. Sobe. Ganhou. Chegamos a 54,85. 54,85. O gráfico de 100 está subindo. Está interessante. Vamos pichar ele aqui. Já, já ele despenca. Vou dar mais um 1 e vou sair fora do mercado. Vamos lá. Vamos ver. Vamos esperar. Subiu. Vamos lá. Agora vai dar vermelho. Um vermelho. A internet bugada. Como é que faz? E aí, ganhou. Caralhinha. Dois centavos. Dois centavos. Não me interessa. Olha lá. Olha o declinho. Pegou o declinho. Está ótimo. Está ótimo. Parei. Cansei. Olha lá. 54. Aqui foi para 15. Foi para 17. Então. 54. 17.20. 17.21. A minha meta no futuro é fazer isso. 20 dólares ao dia para pagar no aluguel. É isso aí. 20 por dia. 20 dólares vezes 30. Vai dar 600 dólares. Até que é muito. Botar o dólar 4. E aí. 2.400 reais. Hum. Que banca, hein? Na verdade. É até menos. Eu quero 800 reais. Diminuido por 4. Então 200 total. E 4 semanas. Por 30. Na verdade é isso aqui. 7 dólares por dia. Que eu quero. Se eu botar 7 vezes 30. 210 dólares. 2.4. 840. Taga no meu aluguel. Está ótimo. Recuperei muito bem recuperado. Uma cagada. Fiz uma cagada. Botei a banca. 35 dólares. Se eu perco. Porque eu quebrava. Sorte que não quebrei. Às vezes. Trade não é só análise. Não é só gráfico. Não é só estratégico. Sorte também. Agora eu vou trabalhar. Uma boa noite. Um bom dia para todos. Tchau.